A cidade de União fica a 56 km da capital do estado do Piauí e a cidade amaneceu exatamente assim, olha, o povo na pista e a pista exatamente bloqueada mas o que é que a população de União quer com essa barricada? A principal reivindicação do nosso povo, da categoria, é exatamente a qualidade dos serviços que são prestados à nossa população são vans sucateadas, falta de desrespeito com o próprio usuário, eles superlotam se você reclama, a resposta é você descer, desça Passagem abusiva, transporte sucateado A empresa que serve também aqui, eu estou falando de um modo geral aqui nós temos vans e temos a Translops que é uma empresa que não oferece nenhum tipo de segurança, nenhum tipo de conforto à nossa população Se vocês vêm aqui pela manhã, no dia de segunda-feira, quase as pessoas perdem trabalho pessoas que estudam, perdem porque não tem um transporte de qualidade ou superlotado e não tem condição de continuar essa situação Então por esse motivo, nós estamos aqui se manifestando Então tá aí, a população continua aqui, não é do pé, nós estamos na entrada da cidade de União Quando você vai para Terezinha, você vai num carro lotado os carros vão pingando gente por a porta e quando a gente reclama, ele diz assim quer andar seco, compra um carro, então desça Os motoristas de vans dizem isso E aí a gente não pode mais atolerar uma situação dessa Tá certo, então tá aí, União, amanheceu assim, pista bloqueada E a TV Antena 10 veio conferir de perto Manifestação na cidade de União, na lente E tomateu a TV Antena 10